Na MG117, em Itamarandiba, um casal morreu depois que um carro pegou fogo após um capotamento no fim de semana. A polícia militar foi acionada, mas chegando ao local, constatou o veículo em chamas, que ficou completamente destruída. A polícia acionou o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para prestar o socorro à mulher que ainda estava com vida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O local foi isolado, como a gente vê na imagem, impedindo a passagem de outros veículos, já que havia um corpo no meio da pista. A perícia foi acionada e após os trabalhos, o corpo liberado para os procedimentos de praxe. Que tristeza, meu gente. Que quantidade de tragédia nas rodovias.